Chama, 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 chama na botina que ela vai Baruas da Misa Tinha Na vaquejada começou e os paredão tocando Fazendo tudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o copo da boca E o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Autor é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo, a mão e a porta adivinha quem ganhou Ô novinha me escuta, sai logo desse empresário Manta aqui no meu cavalo e vamos lhe fazer amor A ponte desse equipe para móvel Vai quicando e rebalando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebalando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebalando no galope do papai Monta logo vai, monta logo vai Vai quicando e rebalando no galope do papai A vaquejada começou e os paredão tocando Azul e nandudo me olhando, querendo me conquistar O celular não sai da mão e o papo da boca Que o vaqueiro capa louca vai escolher quem vai pegar Autor é grande, não importa, a gente chama na canhota Puxa o rabo a mão e torta, adivinha quem ganhou Pô novinha minha escuta, sai logo desse emprestado Monta aqui no meu cavalo e vamos lhe fazer amor Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebalando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebalando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebalando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebalando no galope do papai Monta logo, vai, monta logo, vai Vai quicando e rebalando no galope do papai Aqui o sistema é bruto, isso é barosa, pisadinha Chama na botina, menino, que as baroas brusas Chama, 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 baroas da pisadinha E olha ela, e olha ela Filha de papazinho, vê, dança na favela E olha ela, esbojando sedução Descendo essa rebota, tracete no paredão E olha ela, e olha ela Filha de papazinho, vê, dança na favela E olha ela, esbojando sedução Descendo essa rebota, tracete no paredão Ela bate o cumbu no paredão Ela bate o cumbu no paredão Ela bate o cumbu no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ela bate o cumbu no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Desce, ordinária! Desce gostosinho, vai! Quality Flavim C10 E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho, vem dançar na favela e olha ela Esbojando sedução, descendo essa rebote pra curtir no paredão E olha ela, e olha ela Filha de papaizinho, vem dançar na favela e olha ela Esbojando sedução, descendo essa rebote pra curtir no paredão Ela bate o cumbu no paredão Ela bate o cumbu no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Ela bate o cumbu no paredão Descendo, descendo e vai descendo até o chão Nossa topa e manda, amore! Sucesso, barulhos, avisadinha! Vem! A nova sensação do Brasil É final de semana, vou pra competição Selei os meus cavalos pra botar o bolo no chão Liguei pra minhas amigas, a farra tá marcada A vaqueira de luxo vai brilhar na vaquejada É final de semana, vou pra competição Selei os meus cavalos pra botar o bolo no chão Já liguei pras amigas, a farra tá marcada A vaqueira de luxo vai brilhar na vaquejada Avisa que eu cheguei, trouxe o meu paredão Em cima do reboque, meu cavalo de milhão Hoje vai ter boi no chão Oh, a vaqueira chegou Já pode anunciar meu nome, seu locutor Oh, a vaqueira chegou 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 Já pode anunciar meu nome, seu locutor Oh, a vaqueira chegou Oh, a vaqueira chegou Oh, a vaqueira chegou Chama no solinho descarado Barroas da pisadinha Forró pra ser bom, tem que ser do interior A bota vai chamando e a poeira levantou As vinhas tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós botando pra adorar O Corro pra ser bom, tem que ser do interior Pueira levantando, respeita esse piseiro Oeiro, 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 o povo gosta do piseiro Oeiro, oeiro, o povo gosta do piseiro Oeiro, oeiro, o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeita esse piseiro Essa aqui piseiro bom! Chama! Flavinho C10 Ombra segunda em seu interior A porta vai chamando e a poeira levantou As lindas tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra adorar Forma pra ser bom tem que ser do interior A porta vai chamando e a poeira levantou As lindas tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra adorar Oeiro, 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 o povo gosta do piseiro Oeiro, oeiro, o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeita esse piseiro Oeiro, 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 o povo gosta do piseiro Oeiro, oeiro, o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeita esse piseiro Oeiro, 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 o povo gosta do piseiro Oeiro, oeiro, o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeita esse piseiro Oeiro, 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 o povo gosta do piseiro Oeiro, 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 o povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeita esse piseiro Oeiro, oeiro, o povo gosta do piseiro Oeiro, o povo gosta do piseiro Soube que eu já tô fazendo falta E olha que nem completou um dia Prepara que ainda vai piorar É só o início da sua agonia Nem fala onde você tá morando Tô precisando do seu endereço E nem precisa vir aqui buscar Tô indo agora mesmo no correio Não estranha o volume Avisa o porteiro Suas roupas, o violão e o colchonete Mando por SEDEX Mando por SEDEX Solida um modão e um litro de rede Mando por SEDEX Mando por SEDEX Suas roupas, o violão e o colchonete Mando por SEDEX Mando por SEDEX Mando por SEDEX Solida um modão e um litro de rede Mando por SEDEX É aquilo que você merece Flavinho C10 Soube que eu já tô fazendo falta E olha que nem completou um dia Prepara que ainda vai piorar É só o início da sua agonia Nem fala onde você tá morando Tô precisando do seu endereço E nem precisa vir aqui buscar Tô indo agora mesmo no correio Não estranha o volume Avisa o porteiro Suas roupas, o violão e o colchonete Mando por SEDEX Mando por SEDEX Solida um modão e um litro de rede Mando por SEDEX Mando por SEDEX Mando por SEDEX Suas roupas, o violão e o colchonete Mando por SEDEX Mando por SEDEX Solida um modão e um litro de rede Mando por SEDEX É aquilo que você merece Mando por SEDEX Aqui o sistema é bruto, papai! Show! O sistema é bruto Só pega quem aguenta Eu sou a vaqueira pimenta Meu sistema é bruto Não dou moleza não Derrubo o boi na faixa Te namoro no caminhão Ei! Vaquerama! Essa é pra dançar com as baróis A nova sensação do Brasil Sou doutora na cidade Forma da advocacia Todos finais de semana Vaquejada é minha alegria Sou doutora na cidade Forma da advocacia Todos finais de semana Vaquejada é minha alegria Já convidei as amigas E o esquema tá marcado Vou levar o paredão Pra dançar com a roca ao lado Já convidei as amigas E o esquema tá marcado Vou levar o paredão Pra dançar com a roca ao lado O sistema é bruto Só pega quem aguenta Eu sou a vaqueira pimenta Meu sistema é bruto Não dou moleza não Derrubo o boi na faixa E namoro no caminhão O sistema é bruto Só pega quem aguenta Eu sou a vaqueira pimenta Meu sistema é bruto Não dou moleza não Derrubo o boi na faixa E namoro no caminhão Chama, chama, chama Chama na botina Flavim C10 é potência Sou doutora na cidade Forma da advocacia Todos finais de semana Vaquejada é minha alegria Sou doutora na cidade Forma da advocacia Todos finais de semana Vaquejada é minha alegria Já convidei as amigas E o esquema tá marcado Vou levar o paredão Cadastro a roca ao lado Já convidei as amigas E o esquema tá marcado Vou levar o paredão Pra dançar a roca ao lado O sistema é bruto Só pega quem aguenta Eu sou a vaqueira pimenta Meu sistema é bruto Não dou moleza não Derrubo o boi na faixa E namoro no caminhão O sistema é bruto Só pega quem aguenta Eu sou a vaqueira pimenta Meu sistema é bruto Não dou moleza não Derrubo o boi na faixa E namoro no caminhão Vem chegando mais sucesso Bora vaquerinha Baruas da pisadinha A vaquerinha chegou A vaquejada animou Tocando a pisadinha Na pisada um show A vaquerinha chegou A vaquejada animou Tocando a pisadinha Na pisada um show Abra a porteira Coração explodiu Tem boi na pista Que bancada aplaudiu Vaquejada é melhor Passando o Brasil Abra a porteira A vaquerinha em barril Diz aí locutor Que a vaquerinha chegou Ela derruba o boi na faixa Na pisada um show Diz aí locutor Que a vaquerinha chegou Cantando a pisadinha Na pisada ela show Diz aí locutor Que a vaquerinha chegou Ela derruba o boi na faixa Na pisada um show Diz aí locutor Que a vaquerinha chegou Cantando a pisadinha A vaqueirinha chegou, a vaquejada animou Tocando a pisadinha na pisada, um show A vaqueirinha chegou, a vaquejada animou Tocando a pisadinha na pisada, um show Abra a cordeira, o coração explodiu Tem boi na pista que bancada aplaudiu Vaquejada é a melhor festa do Brasil Abre a cordeira, a vaqueirinha é barril Diz aí, locutor, que a vaqueirinha chegou Ela derruba o boi na faixa, na pista, dá um show Diz aí, locutor, que a vaqueirinha chegou Cantando a pisadinha na pisada, um show Diz aí, locutor, que a vaqueirinha chegou Ela derruba o boi na faixa, na pista, dá um show Diz aí, locutor, que a vaqueirinha chegou Cantando a pisadinha, baroas, dá um show Ouvinte milionário no corpo de um favelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântica, safada e amanhã nem venho Mente milionária no corpo de um favelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântica, safada e amanhã nem venho Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de jeito, empino esse rabo Caralho, gostoso, olho no porta, bota Bota nos paredões que é sucesso Barão, mas a pisadinha A nova sensação do Brasil Mente milionária no corpo de um favelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântica, safada e amanhã nem venho Mente milionária no corpo de um favelado Tu gostar do nosso estilo e da visão que eu tenho Eu te pego de jeito, mas não fico apaixonado Sou romântica, safada e amanhã nem venho Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de jeito, empino esse rabo Caralho, gostoso, olho no porta, bota Quando a vontade bater, vou chamar pra fazer Daquele jeito que tu gosta Te pego de jeito, empino esse rabo Caralho, gostoso, olho no porta, bota Flavincidez Chama, chama, chama que ela vai Vem! Tarumas da pisadinha Esse solinho é nervoso, sente o som do paredão A novinha fica louca quando toca o pancadão Solinho é nervoso, sente o som do paredão A novinha fica louca quando toca o pancadão Flavincidez Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Rebolando, rebolando, rebolando o rabetão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Rebolando, 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 rabetão Esse solinho é nervoso, sente o som do paredão A novinha fica louca quando toca o pancadão Solinho é nervoso, sente o som do paredão A novinha fica louca quando toca o pancadão A mão se desequipe pra móvel Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Rebolando, 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 rabetão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Rebolando, 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 rabetão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Vai tremendo, vai tremendo, vai tremendo até o chão Ela fica malucona, vai perdendo a noção Rebalando, 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 rabetão Flavinho C10 Alô meus paradões, bota pra moer, vem! Elas estão chegando, varoas da pisadinha Alô vaquerama, SP pra beber cachaça e dançar com as varoas, é show! A nova sensação do Brasil Diz que aguenta a bebida, tomou duas seguidas, perna bambiou Ainda não lembrou, vou refrescar sua memória Tentou agarrar o cação, derrubou a caixa de sol pra varia, se quebrou a largada Tentou até ligar pro ex pra sua sorte, não deixei, já tava tudo rodando, rodando Pediu outra rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila, tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Diz que aguenta a bebida, tomou duas seguidas, perna bambiou Ainda não lembrou, vou refrescar sua memória Tentou agarrar o cação, derrubou a caixa de sol pra varia, se quebrou a largada Tentou até ligar pro ex pra sua sorte, não deixei, já tava tudo rodando, rodando Pediu outra rodada Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora, só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Cê tava bebaça Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Amiga, cê tava bebaça Subindo na mesa, virando garrafa Amiga, cê tava bebaça Tomou tequila Tomou cerveja Tomou tudo, tomou fora Só não tomou vergonha na cara Joga a mão pra cima e grita bem Ei, ei, parou essa pisadinha A nova sensação do Brasil E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso O meu status tá valendo o quê? Cê quer com meu namoro e risco Já teve a sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu daí, meu bem Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem cê E tá mandando esse olhinho porque Não vê que eu tenho compromisso Não vê que eu tenho compromisso O meu status tá valendo o quê? Cê quer com meu namoro e risco Já teve a sua oportunidade, não aproveitou Vacilou, não vingou nosso amor Agora tá pensando que é só dizer Vem cá que eu vou Cê quer ver eu daí, meu bem Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem cê Cê quer ver eu daí, meu bem Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem cê Cê quer ver eu daí, meu bem Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem cê Cê quer ver eu daí, meu bem Nananine vem Igual ela só uma, igual você tem cê Cê quer ver eu trair meu bem, nananine vem Igual ela só uma, igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem, nananine vem Igual ela só uma, igual você tem sim Cê quer ver eu trair meu bem, nananine vem Igual ela só uma, igual você tem sim Você quer ver eu trair meu bem, não, não, nem nem vem Igual ela só uma, igual você tem sim Baroas da pisadinha, a nova sensação do Brasil Acordei mais uma vez, embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só fica o resto do seu beijo na minha boca Você deu guarda e o coração entrou na foca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Vem se apaixonar com as baroas da pisadinha É show! Acordei mais uma vez, embriagado E o seu cheiro impregnado na minha roupa Só fica o resto do seu beijo na minha boca Você deu guarda e o coração entrou na foca A minha saudade já tinha tomado um rumo na vida Mas desandou com a sua ligação perdida Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebi, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Voltou coragem pra dizer que não Bebe, liguei, parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois só me dá prejuízo Só me dá prejuízo Lá vem os CDs Baroas da Pisadinha Alô, vaqueira ama, venha curtir a pisadinha das baroas É show! A nova sensação do Brasil Vaqueira apaixonado pela vaquerinha Chegou na vaquejada e dançou a pisadinha A pisadinha, a pisadinha, a pisadinha Dançando no piseiro, vaqueira, vaquerinha Abre o paredão, toca uma pisadinha Chegou no piseiro, baroas da pisadinha A pisadinha, a pisadinha, a pisadinha Dançando no piseiro, vaqueira, vaquerinha Abre o paredão, toca uma pisadinha Dançando no piseiro, baroas da pisadinha Se é pra correr banho, o vaqueiro tá preparado Se é pra correr banho, o vaqueiro tá preparado Nesse piseiro, ninguém vai ficar parado E a maquiajada tá cheio de vaquerinha Tão preparado pra dançar a pisadinha A pisadinha, a pisadinha, a pisadinha Dançando no piseiro, vaqueira, vaquerinha Abre o paredão, toca uma pisadinha Chegou no piseiro, baroas da pisadinha A pisadinha, a pisadinha Dançando no piseiro, vaqueira, vaquerinha Abre o paredão, toca uma pisadinha Chegou no piseiro, baroas da pisadinha Flavinho C10 Vaqueira apaixonado pela vaquerinha Chegou na vaquejada e dançou a pisadinha Vaqueira apaixonado pela vaquerinha Chegou na vaquejada e dançou a pisadinha A pisadinha, a pisadinha Dançando no piseiro, vaqueira, vaquerinha Abre o paredão, toca uma pisadinha Chegou na vaquejada e dançou a pisadinha A pisadinha, a pisadinha Dançando no piseiro, vaqueira, vaquerinha Abre o paredão, toca uma pisadinha Chegou na vaquejada e dançou a pisadinha Se é pra correr banho o vaqueiro tá preparado Nesse piseiro ninguém vai ficar parado E a vaquejada tá cheia de vaquerinha Tô preparado pra dançar a pisadinha Pisadinha, a pisadinha Dançando no piseiro, vaqueira, vaquerinha Abre o paredão, toca uma pisadinha Chegou no piseiro, baroas da pisadinha A pisadinha, a pisadinha Dançando no piseiro, vaqueira, vaquerinha Abre o paredão, toca uma pisadinha Chegou no piseiro, baroas da pisadinha Chora com a gente, vaiê O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada O fazendeiro tá de parabéns, porque na fazenda tem quem gosta de vaquejada Tem lua cheia, tem chapéu, tem jibão, tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada Tem dois assuntos, sachimba e um barreiro, um pé no imbuzeiro onde canta a passarada